Muitos serviços da administração pública de diversas cidades também podem ser acessados por meio dos canais digitais do Poupa Tempo. No aplicativo, clique em Serviços e depois em Serviços Municipais. Na hora, já vão aparecer as opções de acordo com o seu endereço cadastrado. No portal, role a página até chegar na central de serviços e clique na opção Municípios. Procure o local e selecione o que precisa entre os mais de 80 serviços disponíveis. Se for necessário, o próprio canal já fornece a opção de agendar o atendimento presencial.